Rodrigo Tavares Não será naqueles dias possíveis de junho Que meu punho, enfim, conceberá tal coisa e tal Nem na marca da metade exata de setembro Que, se bem me lembro, marco o ponto inicial Claro que não sigo pré-estabelecimentos No momento me escapar de dentro é tão trivial Se num desses dias marcados tropeçar na língua Amor não reclame Peço que me ame em período integral Morena minha morena Tira a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Morena minha morena Tira a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Meu quarto tem sete andares Reinado da minha vista Eu tenho céu e mar Mas nada disso me conquista Os meus olhos desocupados Só querem viver seguindo A tua vista Morena minha morena Tira a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Morena minha morena Tira a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Eu ando desarrumado No trabalho e no amor Até deixei de lado Meu futuro de doutor Vendo a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Morena minha morena Tira a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Vendo a roupa sem a dona Sem a dona Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona toda